Não mostres a vovó minha conta da pensão Deixa a velhinha viver na ilusão Não vás dizer a ela que o mil réis vale um tostão Deixa a velhinha viver na ilusão Respeita a idade dela, está quase no fim Castigo a andar a cavalo, mas viajo em Zefilim Respeita a idade dela, está quase no fim Castigo a andar a cavalo, mas viajo em Zefilim Esconda essas notícias de desastre de avião Deixa a velhinha viver na ilusão Não diga que o sorvete é um perigo pro pulmão Deixa a velhinha viver na ilusão Respeita a idade dela, está quase no fim Castigo a andar a cavalo, mas viajo em Zefilim Respeita a idade dela, está quase no fim Castigo a andar a cavalo, mas viajo em Zefilim Não diga que o Marconi vai fazer televisão Deixa a velhinha viver na ilusão Não conte as anedotas, nem piada de salão Deixa a velhinha viver na ilusão Respeita a idade dela, está quase no fim Castigo a andar a cavalo, mas viajo em Zefilim Respeita a idade dela, está quase no fim Castigo a andar a cavalo, mas viajo em Zefilim Não dá pra dizer a ela, não dá pra dizer a ela Que eu nasci na escuridão Deixa a velhinha viver na ilusão Deixa a velhinha viver na ilusão Que eu vi numa cestinha enfeitada de agrião Deixa a velhinha viver na ilusão Respeita a idade dela, está quase no fim Castigo a andar a cavalo, mas viajo em Zefilim Respeita a idade dela, está quase no fim Castigo a andar a cavalo, mas viajo em Zefilim Respeita a idade dela, está quase no fim